Olá seja bem-vindo eu sou Thiago de Polo e vou estar explicando uma das partes que eu considero mais importante que é a parte da linha do tempo aonde você controla os efeitos aí no esplêndio tá então vou criar um novo projeto aqui para mostrar para você chamado Love vou criar o projeto vou vir aqui na área para criar uma cena né criar uma nova cena essas partes aqui eu vou explicar não vou deixar que você tá explicando porque tem mais vídeos que você pode ver na descrição aí na nos tutoriais que eu já fiz vou adicionar aqui uma imagem para adicionar adicionar imagem vou colocar essa imagem aqui aguarda um tempo para carregar eu vou deixar aqui marcado não desenhar tá vou adicionar a imagem a imagem vai estar aqui vou desativar o cadeado vou encaixar a imagem melhor aqui na minha na minha tela e agora vou vir aqui ó clicar aqui sobre esse ícone adicionar os efeitos fade in pode colocar qualquer efeito que quiser fade out adicionei os dois veja que os dois estão juntos aqui ó vou adicionar agora um texto eu vou colocar aqui um texto aqui vou mudar a cor vou deixar o branco vou aumentar o tamanho da fonte vou mudar a fonte deixar esse texto aqui assim vou adicionar os efeitos a esse texto é isso aqui ó melhor o fade in fade out normal e observe que texto não aparece né vamos lá de novo ó eu vou subir o texto aqui está para cima visualizar tempo de amar e ele só me junto com a imagem vamos dizer que o queira colocar o texto no meio nem no início do efeito da imagem nem no final do efeito da imagem mas no meio então para isso eu vou fechar a tela e ir para a linha do tempo de edição agora é a hora importante na linha do tempo de edição você pode fazer o seguinte você pode clicar sobre o que você quer editar por exemplo quer editar o texto e você pode diminuir o tamanho do efeito de entrada diminuir o tamanho do efeito de saída e aumentar aqui nessa área aqui ó efeitos e pausa após a ação aumentar essa pausa deixando um tempo maior para que o texto fique ali aparecendo na tela tá mas o que eu quero fazer é colocar um tempo maior não no texto mas na imagem de fundo então vou clicar aqui na imagem que essa de baixo eu vou vir aqui efeitos e vou deixar um tempo bem considerado aqui o segundo e meio e aí é o tempo sem sem efeito aí agora ele sai eu vou colocar o texto que essa minha intenção vou clicar no texto vou segurar sobre esse ícone esse essa barra preta e vou arrastar até ela ficaria mais ou menos no centro né e aqui ó beleza vou dar um pouquinho de tempo aqui entre os efeitos para não para dar um tempo para pessoa ler né e olha lá e agora eu vou visualizar aqui vou mostrar para você e a imagem aparece o tempo de o texto some e depois a imagem some juntamente contexto eu posso dar um tempo maior aqui na imagem vou clicar aqui na imagem vou aumentar um pouquinho mais o tempo para ficar mais bacana vou ver o tempo de ter tempo de amar e sumiu a imagem não é legal vamos dizer que você queira adicionar você não gostou do efeito que tá no texto aqui você quer adicionar outros efeitos então vou clicar aqui um x vou desmarcar os dois efeitos porque aqui adicionar eu vou escolher um efeito diferente e colocar qualquer um aqui só para mostrar para você o mesmo processo ele vai estar lá no mesmo lugar do mesmo jeito só que o efeito é outro lá e aumentar aqui visualizar para você ver o tempo de amar o tempo de amar sai fora eu tenho vários efeitos que você pode colocar eu não gostei de saída ou remover e vou adicionar um outro aqui o que vão ver o tempo de amar e aí você ficou legal eu tenho que chamar saiu a imagem você pode também fazer um efeito de saída a mesma coisa que eu vou ficar no x vou adicionar mais um efeito aqui só com feito diferente olha lá vamos ver como é que ficou o tempo de amar saiu e a imagem girou então é desse jeito que você trabalha aqui na linha do tempo do esplêndio organizando a entrada e a saída de cada efeito que você colocou então é isso aí pessoal espero que tenham gostado dessa dica tem mais vídeos aí na descrição vou colocar aí para você ver e conhecer melhor o programa e aprender algumas dicas que eu vou estar passando assim que tiver um tempo disponível para vocês aí aprender um pouquinho desse programa que é muito bom espero que tenham gostado valeu e até a próxima valeu e até a próxima